Nenhuma novidade Em alguém termina a falar que não quer mais Porque tá sério demais Que não quer se prender, que quer aproveitar Porque tá jovem demais Até aí tudo bem Até que vai O curioso nesse caso nem é isso É que quem veio depois de mim Já tá amigo dos seus amigos Tá frequentando sua casa todo domingo E ficante por ficante Esse aí tá muito íntimo Assim não dá nem pra te defender Cadê quem disse que não ia se prender Vem fala na minha cara só pra eu entender Se isso não é namoro é o quê? Assim não dá nem pra te defender Cadê quem disse que não ia se prender? Vem fala na minha cara só pra eu entender Se isso não é namoro é o quê? Assim não dá nem pra te defender O curioso nesse caso nem é isso É que quem veio depois de mim já tá amigo dos seus amigos Tá frequentando sua casa todo domingo E ficante por ficante Esse aí tá muito íntimo Muito íntimo Assim não dá nem pra te defender Cadê quem disse que não ia se prender Cadê quem disse que não ia se prender? Vem fala na minha cara só pra eu entender Se isso não é namoro é o quê? Assim não dá nem pra te defender Cadê quem disse que não é se prender Cadê quem disse que não ia se prender? Cadê quem disse que não ia se prender? Vem fala na minha cara só pra eu entender Se isso não é namoro é o quê? Assim não dá nem pra te defender Aí não dá pra defender campo grande Se espalha meu coração Não dá nem pra te defender Não dá nem pra te defender Ac precaução